Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E hoje vamos falar sobre como entender o cérebro da criança. Compreender o cérebro da criança é fundamental para a promoção de um desenvolvimento saudável e a implementação de intervenções eficazes. Ruth Mendes, psicóloga licenciada e mestre em Psicologia Clínica, com especialização em terapias cognitivo-comportamentais, é uma profissional com experiência na avaliação e intervenção em crianças e adolescentes. Além do seu trabalho com jovens, Ruth também presta aconselhamento parental e possui um forte compromisso com a intervenção em diversas áreas, como transtornos mentais e deficiências. Com uma formação complementar robusta, que inclui workshops e cursos especializados, A Ruth hoje vem ao nosso programa e vem-se destacando na procura de soluções que respeitem a individualidade de cada criança e a complexidade do seu desenvolvimento. Esta conversa abordará as nuances da mente infantil, as suas particularidades e a importância de uma abordagem multidisciplinar para ajudar as crianças a superarem desafios e a alcançar o seu pleno potencial. Então, eu desde já agradeço à Ruth por estar aqui connosco, muito obrigada. Obrigada a eu. E, como é habitual, não começamos este programa sem antes entregá-lo nas mãos de Nossa Senhora, no nosso momento de oração, entregar a ela a todos que estamos aqui e também o tema e as pessoas que são visadas neste tema, não é? No fundo, o cérebro humano é algo complexo, não é? E cada um é um e, portanto, vamos entregar todos nós, não é? Enquanto seres humanos, ao coração de Nossa Senhora. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, Ruth, como eu disse, é licenciada em psicologia, não é? Mestra em psicologia clínica, no ramo de terapias cognitivo-comportamentais. É psicóloga na clínica da Idealmente, em Coimbra. Tem experiência em avaliação e intervenção com crianças e adolescentes, aconselhamento parental, avaliação e intervenção em adultos, avaliação e intervenção em pessoas portadoras de doença mental, eficiência intelectual e física. Uma curiosidade, sabia que a equipa de psicólogos da Idealmente destaca-se por ter aconselhamento via chat para além dos atendimentos presenciais ou online? Mas os seus serviços não terminam por aqui. Se é estudante académico, esta equipa também o pode ajudar. Basta entrar em contacto e os contactos depois vão aparecer aqui ao longo do nosso programa. Então, Ruth, eu começava por abordar aqui um bocadinho sobre a compreensão do desenvolvimento infantil. O que é que caracteriza o desenvolvimento do cérebro em crianças comparado ao dos adultos? O cérebro de uma criança está em constante desenvolvimento. e tem uma flexibilidade incrível. Até aos 11 anos, sensivelmente, elas são umas esponjinhas, não é? Tudo ao redor delas serve para elas aprenderem. E conseguem aprender, conseguem reaprender, reafirmular todas aquelas aprendizagens. O cérebro de um adulto já é um bocadinho mais difícil. Nós temos esta plasticidade de conseguir, obviamente, de aprender novas coisas e de reformular, mas grande parte das aprendizagens já estão cristalizadas, chamamos-lhe assim. O que torna mais difícil esta questão de reformular e de introduzir novas coisas e novas ideias. Embora, efetivamente, haja essa plasticidade. Faz parte e ainda bem que ela existe. Claro. E o cérebro da criança é um cérebro muito literal, ao contrário do nosso, que é mais abstrato. Nós conseguimos perceber as coisas entre linhas. Percebemos bem aquilo que os outros dizem. A criança já não é bem assim. Aquilo que nós dizemos é dito e é percebido de forma literal. Por isso temos de ter muito cuidado quando falamos com elas. Temos de ser diretos. E quais são as principais fases do desenvolvimento cerebral na infância? Vamos aqui destacar três fases. Uma primeira fase, primeira infância, dos 0 aos 3 anos, em que o cérebro está muito... Áreas do cérebro ligadas ao planeamento, à tomada de decisão, ao controle emocional, está a desenvolver-se. É nesta fase que é muito importante a questão dos afetos e das influências ambientais para o desenvolvimento. Há aqui também a parte do controle emocional, da tomada de decisão, também a partir do segundo ano de vida, sensivelmente no final do segundo ano, já começa a desenvolver-se de uma forma muito mais afínca, digamos assim, e a autoconsciência. Nesta fase a criança já começa a perceber que é um ser distinto dos outros. Pronto. Numa segunda fase, uma segunda infância, dos 3 aos 6 anos, a criança ainda tem o pensamento muito egocêntrico. Está muito centrada em si, mas já compreende que os outros têm uma opinião. Já compreende que eles efetivamente existem e têm aquela opinião como ela tem a dela. Mas ainda muito egocêntrica, de uma forma muito egocêntrica. Vivem muito na fantasia, também. Devido à imaturidade cognitiva que possuem. É uma fase também muito importante a questão dos afetos e da influência ambiental. É muito importante. Depois já há a terceira infância, já dos 6 aos 11 anos, que aqui a cognição já é mais madura, o pensamento já é mais lógico, mais concreto, diminui ali o egocentrismo. Os pares já assumem aqui um centro de vida, digamos assim. E é nesta fase que é muito importante que os pais, que os educadores, que os professores estejam atentos. Porque é nesta fase que se evidencia alguns problemas na aprendizagem. É a necessidade de práticas educativas mais especiais. Ou vice-versa, porque podem ter ali potencialidades que têm que ser ainda mais trabalhadas e desenvolvidas. Como as experiências da infância afetam o desenvolvimento cerebral a longo prazo? Tudo o que se passa na infância vai nos afetar a longo prazo, de alguma forma. As experiências e as experiências positivas ajudam a criança a criar um repertório de comportamentos, um repertório emocional, social, que é muito importante para o desenvolvimento dela ao longo da vida e para viver em comunidade. Quando esta criança, quando as crianças vivenciam de forma constante experiências negativas, violência, abuso, há efetivamente aqui uma quebra de conexões neuronais que deixam de potencializar uma aprendizagem correta e um desenvolvimento correto. Por isso é muito importante nós conseguirmos dar experiências positivas, de alguma forma, à criança. É impossível nós não haver forma de retirar todas as experiências negativas. Claro. Até porque não faz sentido. Porque também corre-se o risco da superproteção também, não é? Exatamente. E vão ter que viver com elas o resto da vida. Não vai ser só experiências maravilhosas e elas têm que aprender a lidar com elas. Claro. E por isso é que é importante tanto as experiências positivas como as experiências negativas. E que papel desempenha a genética, além do ambiente, nem no desenvolvimento do cérebro infantil? Os genes, obviamente, têm um impacto grande na criança. Embora eu tenha esse impacto e é expressivo, as influências ambientais, para mim, são mais importantes. Uma criança que seja estimulada, uma criança que viva saudavelmente, num contexto saudável, obviamente que vai se desenvolver de uma forma muito mais saudável, passando a redundância, muito mais saudável do que uma criança que, mesmo que tenha uns genes fantásticos, a nível cognitivo, por exemplo, se não for estimulada, ela não vai desenvolver. Claro. Ela não vai fazer, porque não foi estimulada. Por isso é que, na minha opinião, a influência ambiental é mais importante que os próprios genes. Pois, porque nessa altura, dessa idade, lá está falando a plasticidade do cérebro, não é? Exatamente. As crianças aprendem, as crianças aprendem tudo. As crianças absorvem tudo. Volto a falar da esponja. Elas são umas esponjinhas. E, obviamente, que se nós estamos a estimulá-las, se falamos com elas, se lhes damos afeto, elas vão absorver isso. E isso é muito importante para o desenvolvimento saudável das crianças. E quais são as implicações do neurodesenvolvimento nas habilidades sociais das crianças? Quando a criança, efetivamente, nós percebemos que há ali algum déficit neurológico, obviamente que a criança isso tem um impacto nas habilidades sociais dela. Ou porque, infelizmente, a aprendizagem está de uma forma mais lenta, tem déficit de aprendizagem, tem déficit de locomoção. Isto vai aqui retraí-la, de alguma forma, nas habilidades sociais. E são muito importantes nesta fase. Sim. Mais uma vez, falar aqui dos repertórios, de conseguir um bom repertório comportamental, um bom repertório social, emocional. Quando a criança não tem estes estímulos sociais, o que vai acontecer é que ela não se vai desenvolver novamente de forma saudável, mas poderá criar outro tipo de dificuldades devido à falta dessa socialização. Sim. Sim. E de que forma o sono influencia o desenvolvimento do cérebro nas crianças? O sono é muito importante para todos. Para todos. O sono é muito importante para todos. Porque o sono tem esta função regeneradora. E para a criança que está a aprender, que se está a desenvolver, o sono vai ajudar a que aquelas memórias, aquelas novas aprendizagens, sejam retidas da melhor forma possível. Claro. Pronto. E quando falamos em sono, não falamos só das horas de sono. Estamos a falar também da qualidade do sono, que é muito importante. Porque uma pessoa pode dormir as horas suficientes. No caso, por exemplo, de uma criança pequenina dormir entre os 11 e os primeiros, um ano, dois anos, 11 e 14 horas. sensivelmente, mais ou menos, até para dormir, essas horas. Mas se essas horas não forem de forma com qualidade, pouco ou nada fazerá. Atinger aquela fase do sono profundo, não é? Exatamente. Exatamente. E esse todo o sono, todas as horas de sono, sejam estáveis. Que deem essa função regeneradora à criança. É muito importante. Sim. E de que forma o brincar também está relacionado com o desenvolvimento cerebral? Quando a criança brinca, não está só a divertir-se. Exato. Não é? A criança está a aprender, está a explorar, ela está a criar novas regras, está a aprender a interiorizar essas regras, a estimular a criatividade, está a estimular o cérebro de uma forma muito ativa, a criar conexões neuronais fantásticas. Por isso, obviamente, que o brincar é muito importante. Eu compreendo que os pais, todas as pessoas que estão à volta da criança têm muita tendência de querer que a criança também aprenda as letras, que aprenda números, que aprenda logo a contar cedo. Eu compreendo e acho que é importante também haver esse estímulo. Mas não podemos esquecer que o brincar vai ajudar a criança a maturar cognitivamente, para depois, quando chegar à fase efetiva escolar, ela consiga aprender da melhor forma possível. É socializar, não é? Nesse brincar. Exatamente. Há essa questão também muito importante. O brincar traz a socialização. O brincar com o outro. O brincar com os pais, ela aprende também. É importante. É muito importante. Em terapia, eu falo pela minha experiência, em terapia eu utilizo muito o brincar. Por isso mesmo. Porque o brincar ajuda-nos a avaliar, porque a criança expressa-se de forma livre, mostra os comportamentos que tem naquela brincadeira e depois a parte da intervenção. Eu consigo trabalhar com ela comportamentos, emoções, a própria socialização, de forma a conseguir ali comatar dificuldades que ela possa ter e dar-lhe, obviamente, ferramentas para ela poder lidar com as emoções, poder lidar socialmente, adaptar os comportamentos dela. Por isso, o brincar é mesmo muito importante. E ali, quando está a observar, consegue perceber muitas coisas do seu comportamento. Exatamente, porque elas transportam muitas, muitas coisas do comportamento delas, muitas vezes para os bonecos. O brincar com os bonecos, o posicionar os bonecos, as conversas que a criança faz entre os bonecos, isto diz muito sobre ela. E os desenhos. Os desenhos, que também é uma ferramenta muito engraçada e muito gira mais para a avaliação. Por isso, o brincar é mesmo muito importante em todos os contextos. Claro, claro. Em todos os contextos. Elas terão o tempo suficiente na altura quando entrarem para a escola para terem aquelas horas todas de estudo e de aprender. Que são bastante. Que são imensas. Têm todo o tempo do mundo. Até lá, vamos sempre estimular o brincar. Não é claro. Quais as áreas do cérebro que estão mais ativas durante os primeiros anos de vida? Todas estão ativas. Estão em constante atividade. Porque estão a aprender. Como eu disse há pouco, elas tudo o que puderem à volta delas, elas absorvem. Por isso o cérebro está em constante atividade. Claro que nós ao estarmos a estimular um certo tipo de comportamento, fazer uma certa atividade, aquela área do cérebro ligada à componente que ela está a utilizar, está mais ativa naquele momento. Mas o resto também está tudo a trabalhar. Claro. E liga-se um pouco com aquilo que também acabou de dizer. Se for estimulada para aprender só muitas coisas e brincar menos, acaba por ir desenvolver mais isso. Exatamente. Por isso cada coisa há seu tempo. É muito importante porque a criança precisa de maturar todos os componentes, ou grande parte dos componentes do cérebro para poder fazer uma aprendizagem correta. E para conseguirem, uma coisa muito importante que é ela construir o reportório dela. para conseguir essa maturidade cognitiva, maturidade social, maturidade emocional, que é muito importante. E o stress hoje? Houve esta palavra tão conhecida nos dias de hoje, mas e o stress? Como é que ele pode ganhar impacto no desenvolvimento do cérebro da criança? O stress é inevitável. O stress é inevitável. Obviamente, quando a criança está sob stress de forma intensa, por causa de abusos, de violência, negligência, há cortes neuronais, há cortes nas conexões neuronais. Ou seja, a criança não se vai desenvolver de forma saudável. A criança vai viver constantemente e sobressalto. Claro que é preciso que a criança aprenda a viver com o stress, tal como as experiências negativas e as experiências positivas. Mas, efetivamente, o stress vai fazer com que a criança não se desenvolva de forma correta. Não podemos, efetivamente, protegê-la. Nem temos que o fazer. Temos é que, quando essas situações de stress acontecem, tem que haver alguém que apoie, que ajuda a compreender aquela situação e que ajuda a interiorizar o que é que ela podia fazer, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que pode fazer diferente, quais são as emoções que está a sentir. É muito importante falar com ela sobre isso. Sim. E há diferenças de um desenvolvimento cerebral de menino para menina? Há estudos que indicam que sim. Sim. Mais uma vez, há estudos que indicam que sim, mas eu volto a falar aqui que as influências ambientais são muito importantes. Há estudos que nos indicam que as meninas nascem quatro semanas mais maduras que os rapazes. Sim. Cognitivamente, socialmente. Isto dura toda a vida. E, especialmente, até a adolescência nota-se imenso. Sim. Mas dura toda a vida. Embora, mais uma vez, as influências ambientais. Porque se a criança, independentemente de ser menina ou menino, se não for estimulada corretamente, independentemente de ela estar quatro semanas mais madura que o menino, o desenvolvimento, se calhar, vai ser muito inferior àquele menino que foi estimulado. Sim. Sim. Por isso, há efetivamente estudos que indicam que as meninas... Mas, claro, tem toda uma circunstância que pode comprometer... O desenvolvimento correto. Sim. E a alimentação? A alimentação é o combustível do nosso cérebro. Exato. E mais para as crianças. Sim. Que estão em constante atividade física e cerebral. Uma alimentação rica em nutrientes, obviamente que vai alimentar um cérebro que está em aprendizagem. Vai ajudar aquela criança a consolidar os conhecimentos, a consolidar as aprendizagens e ter energia suficiente para aprender mais e para querer aprender mais. Claro, claro. Quando isso não acontece, obviamente que vamos ter aqui um desenvolvimento mais difícil, mais tardio. Pois, e acredito que penso o facto de hoje os miúdos só não comerem coisas nutritivas, também tem muita implicação. Sim, 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 até mesmo na questão da energia. Sim. É fantástico, porque nós, se não já notamos isso, então as crianças que estão em constante atividade, que o cérebro está em constante atividade, vai-se notar mais ainda. Por isso é muito importante ter também estes cuidados. Sim. E há bocado estávamos aqui a falar sobre o stress. Temos vivido muitos avanços tecnológicos, com o uso dos tablets, smartphones, não é? Estes aparelhos, de certa forma, afetam o desenvolvimento cerebral das crianças? De que forma? Eles afetam, efetivamente, quando há esse exagero na utilização. Porque a criança, quando utiliza de forma exagerada as tecnologias, ela não está a estimular a criatividade, não está a estimular as habilidades comunicacionais, não está a estimular a sociabilização. Ela está a perder muitas coisas importantes nesta fase. Porque está ali presa aquela coisinha, aquele ecrã, que lhe só dá aquilo. Pronto. A atenção está focada naquilo, naqueles estímulos. Sim. À volta já é como se não existisse nada. Mas o uso das tecnologias pode também ser positivo. Porque os jogos educacionais são fantásticos para elas. É aliar aqui o que elas gostam, que é estar à frente daquele mini-ecrã, e os jogos educacionais. Aquilo que me assusta mais, um bocadinho, é a questão dos pais, as pessoas que estão com a criança, que é... A criança está a fazer uma birra. A criança não quer comer. O que é que fazem automaticamente é colocar o telemóvel à frente. Isso vai fazer com que a criança não saiba autorregular emocionalmente. Sim. E vai precisar sempre de um estímulo externo para acalmar aquela birra, aquela emoção negativa. E isso obviamente que não é bom. Não é bom naquele momento de desenvolvimento nem para a vida, porque isto pode ser algo contínuo. Como disse no início, as experiências que vivemos na infância têm repercussões muito grandes no futuro. E as tecnologias, sim. Esta questão de nós darmos sempre um estímulo externo para a criança se acalmar e ela não sabê-lo fazer sozinha, isto tem consequências. Hoje os casos que lhes chegam nesses... Sim, sim, sim. Sejam bastantes, não é? Sim, sim, sim. E também deve ser um desafio depois. Já tem que dosear aqui para os pais e retirar. Porque os pais estão habituados muito a essa. Aquilo que estamos habituados é viver nessa realidade, não é? Mas é aquilo que eu digo, eu compreendo. Porque nós às vezes não sabemos o que acabamos de fazer. Sim. Porque é mesmo assim. Sim. Ou depois de um dia de trabalho intenso, o stress todo, ter aquela birra, aquela não quero comer... Deixámos de ter capacidade de brincar. Deixámos de ter capacidade de brincar, deixámos de ter aquela paciência que devia ser normal. Mas nós não conseguimos. Então é muito mais fácil colocar um telemóvel, um tablet à frente da criança. Eu compreendo que isso possa acontecer, não é? Algumas vezes. Claro. Porque é natural, é normal. Mas tentar não o fazer de forma recorrente. Sim. Ajudar aqui a criança, de alguma forma, a regular as suas emoções, a perceber porque é que ela está a fazer a birra. Ok, não queres comer agora? Comes quando tiveres mais calma. Eu compreendo que isto às vezes é fácil falar. Pois, claro que sim. Mas nós também temos que tentar. Sim. Temos que o ajudar a desenvolver. Sim. E quais são os sinais de alerta que os pais devem observar em relação ao desenvolvimento cerebral das crianças? O principal ponto é que cada criança é uma criança. Ok? Ela desenvolve-se de forma diferente. Claro. Claro que temos que ter aqui uma atenção. A questão, por exemplo, se a criança tem muita dificuldade em aprender pequenas coisas, dificuldade de comoção, que desaprende muitas vezes aquilo que já tinha aprendido, embora seja uma coisa normal. Porque a criança, quando aprende uma coisa, às vezes pode desaprender, chamamos assim, uma coisa que já tinha aprendido. É normal. Faz parte da maturação cognitiva da criança. Mas quando isto acontece de forma frequente, associada a outro tipo de sintomas, como é o caso, por exemplo, de uma criança de 4 anos, já tem que formar pelo menos uma frase minimamente completa. Sim. Quando isto não acontece, temos que pedir ajuda. Claro. Não vale a pena comparar com outras crianças. Pois. Porque, como disse, o desenvolvimento é diferente. Claro. Cada criança tem o seu desenvolvimento. Claro. Tem o seu contexto. Exatamente. Tem os seus genes. Exatamente. E, então, não vale a pena comparar. Vale a pena perceber, observar e pedir ajuda. Sim. Que é o mais importante. O mais precocemente possível. Exato. Estamos a chegar ao final desta primeira parte. Entender o cérebro de uma criança é o passo crucial para otimizar intervenções e fomentar um ambiente seguro e propício ao seu desenvolvimento. Através da experiência e formação de especialistas, como a Ruth Mendes, psicóloga, torna-se evidente que cada criança é única e merece uma abordagem personalizada. A combinação de conhecimento teórico e prático aliada à colaboração com os pais, os educadores, abre aqui novos horizontes para a saúde mental infantil. E compreender as crianças, apoiar as crianças nas suas individualidades, nas suas particularidades. Não é apenas uma responsabilidade, mas uma oportunidade também de transformar o futuro, garantindo que cada uma delas possa florescer e alcançar o seu pleno potencial emocional e cognitivo. Então, tanto crianças como adultos, é importante não rotular, não é? Sim. E ajudar a potenciar essas particularidades. Já voltamos, Ruth, para a segunda parte. Fica aí desse lado, volto connosco. Até já. Estamos de volta ao programa Manhã Viva, onde estamos a conversar com Ruth Mendes sobre como entender o cérebro da criança. No primeiro bloco, apresentámos e explorámos o desenvolvimento cerebral na infância e a importância de entender como diferentes fatores podem causar um impacto no processo. nesse processo de desenvolvimento cerebral. Agora vamos aprofundar-nos em intervenções práticas e no papel que os pais e os educadores desempenham no desenvolvimento saudável destas crianças. Ruth, então eu retomava aqui perguntando-lhe que tipo de intervenções são mais eficazes para crianças com dificuldade de aprendizagem? Primeiro de tudo, é necessário sempre uma intervenção multidisciplinar. O psicólogo, muitas vezes até mesmo um médico. Porque às vezes as dificuldades de aprendizagem pode haver aqui algo que os próprios pais não estão a ver. Por exemplo, às vezes uma criança que tenha muita dificuldade em verbalizar aquilo que houve pode não ser só um déficit neurológico, pode não ser apenas falta de atenção, pode ser aqui algum problema físico que esteja a impedir de ouvir. Por exemplo. Exatamente. E de realizar as tarefas que são pedidas. Por isso é sempre muito importante esta avaliação de uma equipa para que a intervenção seja feita de uma forma mais benéfica possível para a criança. Pronto. Relativamente aqui à psicologia, é sempre muito importante fazer uma avaliação correta da criança que temos à frente, da dificuldade, para podermos trabalhar, podermos intervir de uma forma também correta. Porque às vezes nós as avaliações que muitas vezes fazem é tudo muito chamado pela rama. E é importante esta parte da avaliação, é fundamental para que haja uma intervenção correta para aquela criança, não para a dificuldade. É para aquela criança. E para o que é que causa aquela dificuldade na criança? Quais são as outras dificuldades, seja de aprendizagem, seja de outro tipo de comportamento social, quais são as outras dificuldades que aquela dificuldade causa? E a avaliação, neste caso, é muito importante. E a intervenção tem que ser já aqui de uma forma não apenas focalizada, mas intervir em vários campos. E é muito importante também a outra questão dos médicos, dos professores, de um psicólogo escolar. Isso é muito importante. Esta intervenção multidisciplinar. E essa realidade assim com os colegas, por exemplo? Eu sei que estamos aqui a... Porque às vezes... Eu vou fazer assim uma pergunta muito particular, porque às vezes queremos que todos sejam iguais, mas depois têm particularidades diferentes e há uns mais particulares que outros. e a tendência às vezes é muito na resolução para que se tornem daquela maneira e não é bem assim. Exatamente. De aceitar, respeitar e potenciar aqui aquilo que temos estado a dizer. As qualidades dentro da particularidade. Exatamente. E ajudar a que a criança viva bem nessa realidade. Exatamente. E ajudar também a compreender que as outras crianças nem todos somos iguais. nós temos que aceitar como pais, temos que aceitar como professores que aquela criança tem particularidades específicas, tem dificuldades, é mesmo assim, e por isso é que nós insistimos para ajudá-la, por isso é que ela não é autónoma, e ajudar as crianças a perceber que há outra criança que não é igual a nós, que tem dificuldades e que nós também podemos ajudar. Há aqui a questão de trabalhar esta parte, que é muito importante para ela também levar para a vida. Também para aprender a viver em comunidade e para aprender a ajudar os outros. Aprender a ter empatia pelo outro. Sim. Que é muito importante. E nós cada vez menos vemos isso. As crianças cada vez têm menos empatia pelo outro. E isso é muito mal. É mesmo muito mal. E para uma criança que já tem dificuldades, perceber que é diferente e que aquela parte dos pares, isto acontece muito na questão da escola, não é? Já há aqui um pensamento mais lógico, mais concreto. Perceber que é diferente de alguma forma, isto vai afetá-la. Vai afetá-la imenso. Claro. E depois vai desencadear ainda mais dificuldades, como falei há pouco. Por isso é importante. Sim. É importante ajudar. E é importante também passar às outras crianças. Isso mesmo. Todos somos diferentes. Sim. E temos que ajudar. Qual é o conselho, o aconselhamento parental na promoção do desenvolvimento cerebral saudável? Como eu disse, todas as crianças são iguais. E os pais, é normal, terem receios. Ou porque não sei o que é que é de fazer, ou porque se calhar podia fazer de outra forma e não faço. Ou, às vezes, faço tudo bem e afinal não. Pois. E o aconselhamento parental serve mesmo para isso. Porque analisamos caso a caso, contexto a contexto. E este aconselhamento parental vai ajudar os pais a mudar, em parte, o seu modelo parental para a criança que tem à frente. Isso vai ajudar a criança a desenvolver-se de uma forma correta e vai ajudar os pais, que sentem um alívio, porque estão a ser ajudados e estão a ver as potencialidades da criança a serem desenvolvidas. E como é que a psicoterapia infantil pode ajudar questões emocionais ligadas ao desenvolvimento cerebral? Acho que já também abordou aqui um pouco. Já abordei aqui um bocadinho. A questão da psicologia ligada às crianças, nós conseguimos trabalhar com elas de uma forma livre. nós não vamos julgar. E elas, a priori, sabem disso. Porque nós também trabalhamos para isso. Para lhes explicar e para lhes ajudar a entender que ali é um espaço seguro. Que elas podem falar livremente connosco. Que elas podem expressar-se livremente. E nós, com a brincadeira, com a história, através da música, nós conseguimos passar-lhes ferramentas emocionais e comportamentais e sociais de forma a que ela se desenvolva emocionalmente corretamente. Que tenha um desenvolvimento emocional e que construa esse repertório de ações que são importantes para ela. Sim. E a psicologia infantil, a psicoterapia infantil, a consulta infantil, é muito gratificante também por isso. porque elas aprendem muito rápido. E conseguem aprender e desaprender, como falei há pouco. E reformular aquilo que aprenderam. Isso é muito giro. E elas conseguem interiorizar as coisas de uma forma muito mais leve. E conseguem ter... Como elas também, muitas delas ainda vivem um mundo de fantasia, elas conseguem trazer esse mundo de fantasia para aprender coisas novas. Como é que eu podia reagir nesta situação? Eu senti isto. Como é que eu podia ter reagido? E elas próprias começam logo a imaginar podia fazer assim, podia fazer assim. E aquilo vai entrando. Como um personagem de desenho animado, por exemplo. Exatamente. Utiliza-se muito essa questão das personagens. Eu utilizo muito essa questão das personagens. Não sabia, foi aqui. Eu utilizo muito essa questão das personagens porque elas idolatram e acabam por ir buscar competências que elas às vezes imaginam que aquela personagem tem e querem transpor isso para elas. E é muito giro. E como estimular os pais nesse desenvolvimento cognitivo das crianças em casa? Já falámos aqui um pouco, mas... O afeto é muito importante. As crianças têm que experienciar emoções positivas para se desenvolver de forma correta. Como têm que fazer com as emoções negativas. Mas especialmente com as emoções positivas. Porque vai-lhes trazer um conjunto de ferramentas muito importante e um desenvolvimento saudável. Os pais têm que acabar por dialogar também muito com elas. Deixar experienciar. Que eu compreendo que tendência a proteger. Mas não. Elas só aprendem. Ou aprendem melhor. Quando há aquela experiência. Elas fazem. Elas sentem. Elas têm as consequências dos atos. É necessário que os pais deixem experienciar. E depois é utilizar os jogos. Utilizar as histórias. Utilizar a música. Que é muito importante para haver esse estímulo. Esse estímulo emocional. Sim. E que estratégias podem ser adotadas para melhorar a resiliência emocional das crianças? O diálogo. Como eu tinha dito há pouco. O diálogo. Deixar experienciar. Também. Elas têm que... Nós temos que explorar com elas o que é aquela emoção. O que é que eu senti. O que é que eu senti fisicamente. O que é que eu fiz. O que é que poderia ter feito. Porque isso é muito importante para a criança. Então ganhar consciência das emoções. E de se desenvolver. Ter aquela maturidade emocional que é necessária. Por isso é a questão do diálogo com a criança. E isso na terapia. Nós fazemos muito isso. Muito através da brincadeira. Os pais podem fazer isso também através da brincadeira em casa. Através das histórias. Através dos jogos. E do diálogo. Sim. Eu acho que o diálogo é fundamental. O diálogo é fundamental. Conversarmos sobre as emoções é fundamental. Porque se calhar se isso não acontecer. A criança também vai ficando cada vez mais fechada. E até para uma própria psicoterapia. Pode ser... Depois vai ser um pouco difícil para se abrir. Não é verdade? Sim. E a criança... Para confiar ali a sua... Exatamente. E a criança quando não exterioriza o que sente. Ela não sabe muito bem o que é aquilo. Como é que há de lidar com aquilo. Porque quanto mais novinha, mais aquilo é algo novo. Não é? Pronto. E ela não sabe muito bem lidar com aquilo. O que é que é aquilo. Por isso é importante. É importante até que ela veja os pais e as outras pessoas a ter emoções. Não é? Nós temos que verbalizar. Estou triste. Estou porque aconteceu isto. Sinto-me assim porque aconteceu isto. Porque é importante. Para haver esse papel. Para ela aprender a regular-se emocionalmente. É importante que haja este diálogo e que ela veja. Que ela experiencie. E que seja conversado. A questão dos sintomas físicos. E o que é que se podia fazer. É muito importante. E dessa forma, claro, é mais fácil identificar realidades precoces, não é? Dificuldades, não é? Que podem ajudar nessa intervenção de forma precoce. Mas se calhar, lá está. Será que existe um momento ideal para começar a intervir nessas dificuldades? Sei que me faço... Sim. Sim, eu percebi. Quanto mais cedo melhor. Quando nós percebemos que a criança está tendo atenção, como eu disse há pouco, cada criança é uma criança. Quando nós percebemos que a criança está com dificuldade, nós devemos pedir ajuda. Porque quanto mais cedo pedirmos ajuda, mais fácil, a priori, será a intervenção. Porque aquela dificuldade ainda não está cristalizada. Além disso, como uma dificuldade, como é tratada precocemente, não houve grande espaço para aquela dificuldade criar outras dificuldades. Claro. Por isso, quanto mais cedo for a intervencionada, mais fácil e melhor será para a criança. E, por exemplo, nas questões de luto e de perda, quais são as práticas a abordar nesse sentido? Claro, não só psicoterapêuticas, mas para ali ajudar enquanto pais ou educadores, não é? É porque muitas vezes tantas crianças são institucionalizadas, às vezes é uma questão de luto exatamente por uma morte efetiva, outras vezes por um corte, não é? Em primeiro de tudo, essa é sempre a verdade. O que é que aconteceu? Sim. E o porquê que aconteceu? Claro que nós temos que ter algum cuidado com aquilo que dizemos, com as palavras que utilizamos. E o contexto onde está, quando se diz aquilo à criança. Mas a verdade é o mais importante. Porque ela vai perceber as alterações e aquelas alterações, se ela não perceber o porquê que aquilo aconteceu, se ninguém falar com ela, ela vai se sentir ansiosa, ela vai se sentir mal. Sim. Porque ela não sabe. E pode pensar que a culpa até é dela. Ok? Por isso é que nós vemos ser sempre verdadeiros com as crianças, nesta questão dos lutos. E devemos trabalhar esta questão do luto e da perda, mesmo antes disto acontecer. Sim. Seja através de histórias, de jogos, porque a morte é algo natural. Não pode ser tratado como um tabu, não é? Exatamente. E ela tem que aprender que a morte é algo natural. Que acontece. Pronto, a tudo, aos animaizinhos, às pessoas, às plantas. É normal. Por isso é muito importante conversar com a criança sobre isso, sobre este assunto, antes mesmo de acontecer. Porque a criança aprende a lidar. Quando efetivamente algo acontece, quando efetivamente a situação acontece, ela já sabe lidar com a perda. Já sabe viver aquele luto de uma forma melhor. Claro. Pronto. Às vezes, o problema aqui, acho que têm mais medo os pais e as pessoas que vão ao contar do que propriamente a criança. Sim. Porque há tanto medo de, meu Deus, como é que ela vai reagir? Sim. Que não pensamos que, se eu não contar, posso estar a fazer pior. Exatamente. Por isso, a verdade é sempre. E isso pode trazer depois implicações futuras, da forma como, lá está, daquilo que fica a nível... Sim, fica retido. Retido no sistema nervoso, não é? Exatamente, no nosso cérebro, nos nossos reportórios, nas nossas competências. E depois lidar com isso futuramente. É mais difícil, não é? Porque a criança não tem ferramentas para lidar com aquelas situações. Deixou de ter porque ninguém a ajudou a ter. O mais importante é aquilo que eu digo sempre, que é, em todas as situações, seja de luto, seja de... E isto é um stress, não é? É uma situação de stress. O importante é ter alguém que a apoie, ter alguém que a ajude, que é o mais importante. E as intervenções, como é que as intervenções podem ser adaptadas para crianças com necessidades especiais? Em primeiro lugar, como eu falei há pouco, as avaliações é o mais importante. Pronto. Claro que agora nós já conseguimos, já temos ferramentas direcionadas para a problemática encontrada. Embora eu continuo a achar que nós, quando há essas dificuldades de aprendizagem, ou quando há essas necessidades educativas especiais, nós não podemos tratar as crianças como diferentes. Efetivamente, elas são especiais porque têm ali qualquer coisa que nós precisamos trabalhar. Por isso é que são especiais. No meu caso, eu não costumo diferenciar muito. Eu costumo avaliar, fazer uma avaliação correta daquela dificuldade, da necessidade da criança, do que é que aquela dificuldade traz a todo um contexto à sua volta, quais são as áreas em que ela efetivamente, aquela dificuldade está a afetar, para trabalhar com ela. Mas tendo sempre que ela sinta uma criança, ou utilizo estratégias e técnicas, que ela sinta uma criança sem dificuldades. Porque ela está ali para aprender, ou pelo menos para amenizar as dificuldades que tem. A integração entre a família e educadores, como abordagens entre casa e escola, devem, como estava a dizer, ser alinhadas para otimizar o desenvolvimento da criança. Acredito com realidades de necessidades especiais cada vez mais, não é? Porque parece que depois se torna um peso, porque senão não há um ajuste para aquela realidade, não é verdade? Exatamente. E depois há aquela questão do tempo. Ou seja, nós sabemos que neste momento uma sala de aulas tem imensos alunos. Exatamente. Heterogénios. Tem imensas crianças. Às vezes um professor ou um educador, um auxiliar, não consegue chegar a tudo. Não consegue fazer essa distinção, essa ajuda. Pronto. Por um lado, é menos bom. Por um lado é bom, porque ajuda a criança também a não se sentir tão desfasada do outro. Mas claro que ela precisa de outro tipo de acompanhamento. Que esse acompanhamento tem que ser feito. E tem que ser articulado entre a escola, efetivamente, e os pais. Para poderem realmente ajudar aquela criança. Mas é um desafio, não é? É um desafio, claro que é. É sempre um desafio. E que papel desempenham as atividades extracurriculares no desenvolvimento das crianças? Acredito que também seja algo muito importante. Claro que sim, porque as atividades extracurriculares trazem-lhes as ditas competências. Já se for uma atividade onde possa estar com os pares, onde possa socializar, é muito importante que dê-lhe aquelas ferramentas de resolução de problemas, de aprender a viver em comunidade, a tomada de decisão, o aprender regras, a criatividade. E isso tudo é muito importante para o desenvolvimento da criança. Desenvolvimento saudável. Além das atividades extracurriculares, desenvolvem muito as capacidades cognitivas. A atenção, o criar de regras. É muito, efetivamente, muito importante. Por isso, obviamente, que as atividades extracurriculares, de forma ponderada, não vamos encher o horário da criança com atividades extracurriculares, muito menos com muita variação de atividades extracurriculares, porque é importante o brincar, mas sim, as atividades extracurriculares são muito importantes para a criança. E as questões culturais? Hoje estamos numa sociedade multicultural e será que isso também tem hoje desafios a esse nível na influência do desenvolvimento cerebral, digamos assim? Tem, sim, claro que tem. Porque a criança, desde pequena, acaba por conviver com várias culturas. Sim. O que é muito bom, porque aprende diversas coisas. Tem um repertório de comportamentos, muitas vezes um repertório de língua, até mesmo a questão da linguagem, desenvolver de linguagem, que é muito importante para ela. E depois aprende a socializar com diferentes culturas, o que é muito bom, o que acaba por ser muito bom para o futuro dela até. Sim. Para o futuro dela até. Claro que, às vezes, a criança não consegue perceber muito bem, não é? Porquê é que aquela criança fala assim, ou porquê é que aquela criança come aquilo, ou nem gosta daquilo, nem sei o que é que é aquilo. Mais uma vez, em casa, é muito importante, desde pequeninas, estimular a socialização com outras crianças, outras culturas, a aceitação, trabalhar aqui a questão da aceitação, a questão da empatia pelo outro e da compaixão. Sim. É muito importante. Muito importante. Então, essa seria uma dica para os educadores, não é? Crucial para trabalhar em casa, não é? De forma a que o seu desenvolvimento não seja comprometido, não é? Sim. É aquilo que eu costumo dizer. A casa, a influência, o contexto onde a criança vive, é muito importante. Ela absorve tudo. Ela absorve a conversa dos pais, ela absorve a conversa dos avós, dos tios, ela absorve os comportamentos. Por isso, temos de ter sempre aquele cuidado. Claro que não podemos estar constantemente a proteger, ou de uma emoção negativa não podemos reagir. Não. Nós temos que tentar, de alguma forma, dar à criança, ou passar à criança, comportamentos e emoções mais corretas possíveis. De forma a ela criar aquele reportório tão importante. E esta questão da aceitação pelo outro, de poder brincar com todos, é muito importante. E a questão das notas? Às vezes aquela competição. Eu que já sei há algum tempo da escola, não é? Mas isso, a nível de crianças, isso é muito, ainda muito insistente. Eu acredito que sim. E depois, quem não é, não tem 100%, não é? É bom noutras coisas. E às vezes a comunidade não está preparada para se desenvolver dessas potencialidades. Ou está? A comunidade aos pais? As duas. As duas. Ou os pais. Será que são os pais que querem que a criança tenha boas notas, ou a criança quer ter boas notas? Pois, exato. Ou quem é que exige? Verdade. E porquê que o fazem? A criança, obviamente, nós devemos potencializá-la e devemos ajudá-la e tentar que ela tenha as melhores notas possíveis. Mas acho que passar à criança essa ansiedade, eu acho isso terrível, porque a criança não sabe lidar com isso. Ela não sabe lidar com essa pressão. Sim. Por isso é que esta questão das notas, às vezes é mais um trabalho com os pais do que com as crianças. Porque a criança não tem boa nota, ou porque, infelizmente, estão um bocadinho menos, ou porque estavam um bocadinho desatenta, pronto. Agora, temos muitas vezes é que trabalhar com os pais. Essa questão. Os crianças não têm que ter 100% a tudo. As crianças têm que desenvolver outras competências mais importantes, às vezes, do que as notas. Exatamente. Porque elas podem ter 100% a tudo, mas depois não sabem conversar, não sabem estar. Sabem socializar. Não sabem socializar. Não sabem brincar. Não sabem. As notas aí não dizem nada. Sim. Nada. Só dizem que ela, efetivamente, estudou mais um bocado que o outro, e por isso teve melhor nota. Claro. Não é melhor nem pior que o outro. Sim. Verdade. Routo, não sei se gostaria ainda de deixar alguma mensagem, não é, para os pais, não é, que desejem compreender melhor o cérebro dos seus filhos, ou outra mensagem que gostaria de deixar, e que possamos não ter abordado aqui, este é o momento ideal. Não, eu acho que o mais importante de tudo, que os pais têm que compreender, e eu disse isto, fui dizendo ao longo da entrevista muitas vezes, cada criança é uma criança diferente, com um desenvolvimento diferente. não comparem, não comparem, não pressionem, ajudem, que eu acho que é o principal. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por esta presença, por esta partilha. Acredito que pode ajudar muita gente lá em casa, não é, a procurar ajuda, a tentar compreender melhor de quem cuida, não é? Muito obrigada, Routo. Obrigada. Obrigada também, sim, que esteve desse lado. Já sabe que pode sempre ver este programa novamente, rever outros temas no nosso YouTube, Canção Nova Portugal. E obrigada por nos apoiar, seja com oração ou com a sua doação. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist, aqui em baixo, para ver outros episódios. Se ainda não subscrever o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado, e será logo o primeiro a saber todas as novidades.